Desaceleração econômica no terceiro trimestre preocupa não só a equipe econômica do governo, mas como também a população de uma maneira geral e é exatamente isso que está acontecendo no nosso país. Aconteceu uma forte desaceleração da economia, estava prevendo um número e esse número foi muito pior do que esperado e obviamente começa a acender sinais vermelhos em vários locais. A gente está vendo aqui a bolsa caindo drasticamente, a gente está vendo os fundos imobiliários desabando, a gente está vendo várias empresas do varejo como a Magazine Luiza, como as Casas Bahia, a Via também caindo fortemente. A gente vai falar sobre isso no conteúdo de hoje porque, cara, se está acontecendo um problema aqui no varejo, a indústria, o setor de serviço e a economia de uma maneira geral começam a sofrer com esse problema também. Vamos entender o que está por trás do esfriamento da economia brasileira e tem um movimento que está contribuindo para isso e que poucas pessoas estão vendo isso e você obviamente não vai ver isso sendo veiculado em nenhum outro canal, somente aqui a gente vai bater um papo sobre isso nesse conteúdo. Antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, vou fazer como faço sempre, vou pedir o seu like, você que já confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, deixa o seu like logo aqui no início. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, então calma, assiste o conteúdo até o final. Em algum momento, se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Olha essa matéria que saiu na CNN Brasil. Desaceleração econômica está forte e atividade do terceiro trimestre preocupa, diz o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O que ele está querendo dizer aqui, o que está acontecendo? Saiu o índice IBC-BR do terceiro trimestre de 2023, o índice que acompanha a atividade econômica do nosso país, acompanha o PIB do nosso país e estava esperando uma queda aqui de 0,5% no terceiro trimestre de 2023, porém essa queda foi maior do que 0,5%, foi 0,77% e que para você parece que é pouca coisa, mas no acumulado geral isso é muita coisa. Inclusive, após esse número que o IBC-BR apresentou, essa queda de 0,77%, saiu essa outra matéria aqui na imprensa, saiu agora no dia 23 de outubro, economistas reduzem previsão do PIB pela primeira vez em seis meses, ou seja, o mercado aqui diminui a expectativa de crescimento em 0,02% percentual, destacar aqui uma fala do Fernando Haddad, abre aspas aqui para o Fernando Haddad, estamos preocupados com o nível de atividade, ou seja, está tudo parado, está tudo estagnado, sobretudo no terceiro trimestre, ou seja, a gente está preocupado de uma maneira geral, principalmente agora no terceiro trimestre, sabendo que a inflação está convergindo para a meta no tempo, como no mundo inteiro, ou seja, está colocando essa culpa em acontecimentos externos. E essa outra matéria já projeta esse mesmo problema que a gente está tendo agora em 2023 para 2024. Quem diz é o próprio ministro da Fazenda, Haddad, diz que 2024 será ano desafiador. Como eu falei anteriormente, eles estão colocando culpa em quem? O ministro da Fazenda citou guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e a persistência das pressões sobre os preços como complicadores externos. Ou seja, a culpa não é interna, não tem nada a ver com a gente, não é a nossa incapacidade de fazer a economia aquecer, não é a nossa capacidade de gerar mais emprego, não é a nossa capacidade de diminuir carga tributária, não é. Nossa política econômica é perfeita, a gente não erra, não tem nenhum tipo de equívoco aqui. O problema é a guerra, o problema é a pandemia. Abre aspas aqui para o Fernando Haddad, todo mundo reconhece que 2024 vai ser um ano desafiador. Não se sabe quando as taxas de juros vão começar a cair no mundo. Nós temos gordura, nós temos espaço para possíveis novos cortes. Ou seja, o que ele está dizendo? Por conta da nossa taxa de juros já está muito elevada, a gente consegue diminuir um pouco mais essa taxa de juros e mesmo assim continuar muito acima do mercado internacional para conseguir atrair mais investidores internacionais. Uma taxa de juros alta, que acontece, um investidor internacional que olha para a prateleira dos investimentos no mundo inteiro, vai olhar países pagando 5% como os Estados Unidos, outros países pagando 2%, 3%, 4%. E aí o investidor olha para o Brasil e está vendo que o Brasil está pagando 12,75%. Mesmo que tenha algum corte, caia para 11%, caia para 10,75%. Mesmo assim, é uma taxa de juros bem ok para receber mais dinheiro, receber mais investimento internacional também e, obviamente, investimento interno. Ou seja, provavelmente a gente vai ver cortes na taxa de juros aqui no nosso país. O próprio Banco Central já disse que tem a tendência de continuar cortando a taxa de juros, não no ritmo que a galera está esperando. De repente, 1% a cada bimestre, isso não vai acontecer. Significa que alguns setores da nossa economia começam a destravar porque está começando a ter mais dinheiro para investir. O crédito está ficando um pouco mais fácil. Por outro lado, existe um grande problema aqui no nosso país que o próprio Fernando Haddad acabou reconhecendo. A gente já falou sobre isso aqui no nosso canal, mas o próprio Fernando Haddad reconheceu. Olha só, de acordo com o ministro, o atual caos tributário é o grande motivo pelo qual o Brasil não tem recebido uma quantia maior de investimentos internacionais, apesar do bom momento da economia. Esse bom momento da economia aqui é piada. Mas, realmente, a gente não tem recebido uma quantia maior de investimento porque o caos tributário é muito grande. O investidor acaba tendo muita insegurança de investir aqui no nosso país porque é uma loucura a quantidade de tributos que se paga aqui no nosso país e a complexidade no nosso sistema tributário. E ele está dizendo que exatamente esse caos tributário espanta os investidores e é a razão pela qual a indústria brasileira deixa a desejar em termos de produtividade. Abre aspas aqui novamente para o Fernando Haddad. Nós afastamos o investimento estrangeiro, mas esse caos tributário é, sem sombra de dúvida, a razão pela qual a produtividade da indústria brasileira deixa muito a desejar. Ou seja, resumindo todas essas matérias aqui, o que está acontecendo? A gente pega a nossa atividade econômica, média através do PIB, onde é o produto interno bruto, tudo que o país produz. A gente olha para a indústria, a gente olha para o setor de serviços e a gente olha para o setor do comércio. Vamos lá. Primeiramente, a indústria aqui. Qual é a função da indústria? É produzir. É colocar produto para fora. Colocar os produtos para serem vendidos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a produção de uma maneira geral. No meio do caminho tem o serviço fazendo todo esse sistema funcionar, interligando os sistemas. E a gente tem o comércio que faz parte do sistema de escoação desses produtos, ou seja, vender esses produtos. A indústria está indo de mal a pior. A gente tem um setor de serviços que está caindo drasticamente, como a gente também já informou aqui no nosso canal. A mesma coisa é para o setor do comércio. Olha essa matéria que saiu no InfoMoney no dia 18 de outubro. Dados de varejo confirmam desaceleração econômica, mas analistas divergem sobre tendência para os próximos meses. Ou seja, problema na indústria, problema no serviço, problema no varejo. A gente trouxe esse conteúdo aqui no canal, falando sobre as vendas no e-commerce, as vendas através da internet, uma queda bem forte. A gente destrinchou todas as informações aqui, mostrando números, mostrando os setores. Então, vale muito a pena também você acompanhar esse conteúdo. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Aqui você vai ter todas as informações sobre as vendas através da internet. E, inclusive, através desse conteúdo aqui, eu comecei a perceber um movimento. E esse movimento, ele acaba dando base para uma tese que economistas dizem que quando existe um problema na nossa sociedade, uma crise, algo que possa fazer com que as pessoas ficam temerosas com relação ao futuro da economia, acontece um fenômeno chamado entesouramento. O que significa isso? As pessoas começam a deixar de consumir, segurar o consumo, a ter mais dinheiro em estoque para caso tenha algum revés, algum problema na economia. Essas pessoas têm aqui um suporte, têm um dinheiro guardado para não sofrer com maiores problemas mais para frente. Então, esse fenômeno de entesouramento está acontecendo no nosso país e a gente não tem visto muitas pessoas falando sobre isso. Na realidade, eu não vi ninguém falando sobre isso. Pegando aqui o nosso canal como um termômetro, presta atenção na quantidade de pessoas que estão falando sobre boicote, sobre segurar o dinheiro, sobre não comprar. Nesse conteúdo que eu falei aqui com você, sobre as vendas, a queda nas vendas do e-commerce em 2023, a gente vai ver aqui. Dá uma olhada nos comentários. Olha esse primeiro comentário. Não importem esse ano e não comprem nada das grandes varejistas. Vamos boicotar. Segundo comentário. Compre somente o necessário. Se for superfluo, poupe o dinheiro e vamos boicotar os mercenários dos impostos. A gente está vendo aqui que tem muitas respostas, inclusive, a esses comentários. Já até apaguei o app do AliExpress. Filho, estou fazendo isso desde o início do ano. Não compro mais nada, só o básico. É complicado, as grandes varejistas influenciam as pequenas empresas de alguma forma. E, por fim, afeta a população em geral. Realmente, isso aqui realmente acontece. Olha esse outro comentário. Vamos boicotar, galera. Pelo menos até o fim do ano ou até o meio do ano que vem. A única coisa que podemos fazer é isso para tentar lutar por algo. Ou seja, se ir para a rua vai ter problema? Vai ter problema com a segurança? Vai ter problema com a polícia? Com o STF? Com a ONU? Com todo mundo? O que eles estão fazendo? Então tá, a gente não pode ir para a rua, a gente vai utilizar outras ferramentas. E seguindo uma visão um pouco mais libertária, o boicote é sim uma ferramenta das pessoas de protestarem de uma forma pacífica. Inclusive, as marcas que estão vinculadas ao Instituto para o Desenvolvimento do Varejo Brasileiro. Muitas pessoas estão boicotando por conta da pressão que essas empresas estão colocando no governo para taxar as compras internacionais. Bom, eu já trouxe muitas informações aqui nesse conteúdo. Vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo, no campo dos comentários. A sua mensagem é muito importante aqui para a gente, tá bom? Então vai lá, deixa a sua mensagem. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. E aí